A gente vai abordar cinco fases, sendo que a quinta praticamente eu vou só citar. A primeira, a conceituação filosófica do espaço. Depois a gente vai abordar a espacialidade na história da música, do estrutural ou contingente. Depois, o advento da música netracústica e a revolução do espaço. Algumas possibilidades poéticas da espacialidade sonora, onde a gente vai se tentar um pouco mais. E onde eu vou procurar alguns exemplos da minha visão do espaço. E, se der tempo, a gente vê um pouco o MPST, que é um software que eu escrevi para a espacialidade, e provavelmente a gente vai só citar. Então, vamos para o primeiro tópico. Conceituação filosófica do espaço. O espaço pode ser visto como atributo. E existem três concepções fundamentais filosóficas sobre o espaço que interessam ao compositor. Claro, quando eu estou abordando a filosofia aqui, eu abordo o prisma da composição, assim como eu leio a poesia como uma espécie de filosofia, a história como uma espécie de política, a religião como uma espécie de poesia e por aí vai. Então, as coisas que mais me interessaram nesses mergulhos que eu faço em leitura de filosofia, é entender uma concepção que diz o espaço como absoluto. Claramente ligado ao Newton, onde ele diz, O espaço absoluto, por sua natureza, sem nenhuma relação com algo externo, permanece sempre semelhante e imóvel. O relativo é certa medida ou dimensão móvel desse espaço, a qual nossos sentidos definem por sua situação relativamente aos corpos. Apesar do Newton falar aqui num conceito de relativo, ele está claro que acredita na noção do espaço como algo que existe independente de qualquer coisa. Se as coisas existem, elas ocupam o espaço. Se elas não existem, o espaço existe, de alguma forma. Vocês já entrevêm aqui que se eu começo a falar do espaço como absoluto, eu vou falar do espaço como relativo. Mas antes disso, eu abordo rapidamente uma noção do espaço que se retrai, puxa para trás a questão do absoluto e do relativo e vai para a categoria do entendimento, que é o espaço, assim como o tempo, como categoria perceptiva do homem. E isso claramente ligado ao Kant, onde ele diz o seguinte, o espaço é uma necessária representação, uma imagem, uma apresentação, difícil de traduzir a palavra for externo, a priori, que subsiste a todas as observações externas. O espaço não é nenhum termo discursivo ou geral das relações entre as coisas em si, mas antes uma pura observação das coisas. Para o Kant, interessa o espaço como categoria pensante, assim como o tempo. No entanto, existe a concepção do espaço como algo relativo. E aí é que eu acho que, ligado ao nome claramente do Leibniz, existe uma concepção que é essencial para a composição. E nessa, eu vou me deiter um pouquinho mais agora, abordando algumas passagens que me interessaram no deuli Leibniz. Em julho de 1714, o Leibniz define o espaço dessa maneira. O espaço, longe de ser substância, não é mesmo um ser. Ou seja, existe uma oposição à visão do Newton. É uma ordem, assim como o tempo, uma ordem das coexistências. Como o tempo é uma ordem entre as existências que não estão juntas. Aqui, o espaço é visto como a ordem das coexistências. É uma das coisas que mais me interessou musicalmente. E o tempo é visto como a ordem entre as existências. Em outra passagem, num tratado de 1715, ele diz essa frase em latim, que aliás me motivou a escrever uma peça que eu estou fazendo agora, acusmática, baseada no simulo, que é a simultaneidade, que é o espaço é a ordem das coexistências ou a ordem das existências que não são simultâneas. De novo, o espaço aqui está ligado à ordem das coexistências. E, dentro de coexistências, obviamente, você tem existências simultâneas, o que implica uma noção que já é musicalmente interessante. Em tempo vertical, uma sincronicidade. Implica uma simultaneidade de eventos. O espaço como relacional. E aí é que a coisa começa a ficar cada vez mais próxima da música. Em 25 de fevereiro de 1716, a gente lê essa definição do Leibniz. Considera o espaço como algo de puramente relativo, como o tempo. Como uma ordem das coexistências, assim como o tempo é uma ordem de sucessões. Pois o espaço marca, em termos de possibilidade, uma ordem das coisas que existem ao mesmo tempo. Na medida em que elas existam juntas, sem entrar nas maneiras de existir particulares. Consequentemente, o espaço aqui do Leibniz volta a ser afirmado como uma ordem das coexistências. E o tempo é uma ordem de sucessões. E o espaço marca, em termos de possibilidade, uma ordem das coisas que existem ao mesmo tempo. Portanto, o espaço é a possibilidade de as coisas existirem em um mesmo tempo. Enquanto que, ao tempo, é associada a ideia de maneiras de existir tempos distintos. Falando de um mesmo, ou falando de distinções, a gente tem que tanto um quanto o outro implicam uma noção de relatividade. ou seja, o mesmo e o diverso não excluem a relatividade do espaço e do tempo. Daí eu deduzo o lema ético, fundamental, que serve para mim, para a música e para a vida. O tempo é de cada um. São maneiras particulares de se viver. Cada um sabe os seus processos, o tempo de maturação das ideias, o tempo de elaboração, psiquicamente de perlaboração. Então, o tempo é muito individual. É algo da existência. Mas o espaço, o espaço é de todos. Então, eu acho que isso é um lema fundamental da ética musical da minha linguagem, que eu uso na vida e uso na composição. Os elementos têm a sua vida própria e têm, portanto, os seus tempos e os seus processos, que correm, às vezes, paralelamente, mas eles se relacionam no espaço e, portanto, tornam-se corresponsáveis e dividem alguma coisa que não é deles, propriamente. E talvez aí eu possa me definir como um espírito essencialmente anti-wagneriano. Não vou entrar em detalhes agora, mas uma das coisas que me incomoda no Wagner é que ele toma o tempo das pessoas como o tempo dele e o espaço também, como sendo o espaço dele. Então, eu seria, nesse aspecto, um espírito anti-wagneriano. Realmente, talvez seja mais, em termos operísticos, putiniano do que wagneriano. Enfim, só que o espaço ele é, ao mesmo tempo que o elemento fundamental e, para a relatividade dos elementos, ele implica ilusões. A priorístico, absoluto ou relativo, o espaço, tanto quanto o tempo, nos arma constantes ciladas. Tanto ali quanto aqui, tem esse palco de ilusões. Historicamente, isso está desde a antiguidade. Se a gente pegar, por exemplo, Zenão, pelo viés de Eudoro Cronos, se em cada instante, há como um do tempo, há uma posição, e se o movimento nada mais é que a soma das imobilidades de cada instante, o Cronos retomará o Zenão e nos arremessará contra a caça com tradição. O móvel está em um lugar e o que está em um lugar não se move, então o móvel não se move. Isso tudo, aparentemente, é um jogo de linguagem, mas, na modernidade, vai ser retomado pelo princípio de incerteza que é a base da física quântica do Werner Heisenberg, quando ele aponta a dualidade entre onda e partícula e diz que é impossível determinar, ao mesmo tempo, a velocidade ao lugar de uma partícula. Então, ou a gente posiciona as coisas ou a gente lida com movimentos. E, nessa hipotermia, entre a localização e o movimento, eu cheguei à conclusão que a velocidade é um deslugar. Na verdade, os lugares não existem. Os lugares são construções imaginárias de alguma coisa que está permanentemente em mutação. e, nesse sentido, eu encaro o espaço da seguinte maneira. A arena de relações entre os materiais, o espaço traduz-se como palco de atrações e instaurador de situações, que é um termo que eu uso bastante para definir momentos formais das minhas obras. Por exemplo, no laboratório, o retrato falado das paixões e diversas peças assim. Delineiam-se trajetórias dispares em velocidades, ângulos, direcionalidades, promovendo as instabilidades e as correspondências a estratégias enriquecedoras da composição. E aí tem um outro lema que é um lema que eu cheguei relativamente cedo e que eu percorro no meu trabalho e no meu estético. Escutar é ouvir direções e viver é percorrer essas direções. Isso está na apoteose de Schander que eu escrevi em 1984, portanto, quando eu tinha ainda 22 anos, onde começa com essa afirmação. Escutar é ouvir direções e no final viver é percorrê-las. Claramente, isso advém de uma influência da visão de direcionalidade que o Henri Pusser tinha e que veio para o Brasil através do legado do Willi Corrêa de Oliveira, de entender a música como processo de direcionar. Bem, depois dessa breve e sucinta abordagem sobre como eu vejo a questão, eu vou tentar abordar algumas questões relacionadas à espacialidade na história da mundo. A estruturação espacial como elucidação da alta complexidade. vejamos e ouçamos o seguinte exemplo que mais poderia parecer uma partitura coral de Georg Ligeti. é essa maravilhosa partitura que chega a uma complexidade como essa que eu não vou mostrar essa capa. Então, vamos pegar exatamente esse trecho. para a gente dar uma notre -a-líe. E aí o que vai ser 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 Isto que aconteceu, que é entre... Mais uma vez, entre... Vocês têm um Fá e um Fá sustenido na mesma oitava. Algo absolutamente impensável para qualquer manual de contraponto, qualquer estudo de espécies e qualquer coisa assim. Nós estamos lidando aqui com a partitura do Thomas Tales para 40 vozes, são oito coros de cinco vozes, espelho em Aion, entre 1613 e 1612, onde vocês têm essa dicotomia espacial. Por que é espacial? Porque ela só é possível, porque os coros estão rodeando a plateia e existe uma oposição de 180 graus entre o Fá e o Fá sustenido. Algo que nos remete a pensar um pouco sobre o papel do espaço nessa dissonância. A espacialidade na Alta Renascença atua estruturalmente como elucidação da alta complexidade, viabilizando o entendimento de uma alta densidade de escritura, como proponente de uma totalização do rito envolvendo a todos no espaço comum, o coro está rodeando a plateia, um pouco como os alto-falantes do Putz. E, terceiro aspecto, como permissivo, quanto aos conflitos e diferenças, amortizando o ar desde as dissonâncias, através da distância entre os elementos conflituosos. Com relação ao primeiro aspecto, isso implica movimento. A alta complexidade é ilustrada pelos movimentos, que aqui, é claro, deu um exemplo onde os oito coros de cinco vozes vão cantando todos simultaneamente. Mas o Thales faz isso percorrer diversos momentos, onde o som percorre o espaço. O movimento como diferenciador e atrativo. O segundo aspecto é uma escuta totalizante do espaço, imersiva e inclusiva. Ou seja, a arte não está se colocando no palco, ela está envolvendo a plateia dentro de um mesmo rito. E o terceiro elemento é uma simultaneidade de eventos em pontos distintos do espaço, o que pode relativizar o conflito entre os elementos, no caso aqui, os elementos harmônicos e melódicos. Ou seja, o espaço, ele era trabalhado, nesse sucintíssimo exemplo aqui, como algo estrutural da composição na Alta Renascença. Bem, só que um pouco mais adiante a gente vê a coexistência dos dois tipos de espacialidade. Quer dizer, vejamos e ouçamos agora o seguinte exemplo, que mais poderia parecer uma partitura vocal agora, não do Liggett, mas do Bére. O que é o que é o que é o que é o que é? Espalho, a voz de Deus. O que é 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 o que é? E etc. Nesse breve exemplo, o que a gente percebe são fotos e desfotos em cima de uma mesma frequência. Algo que antecipou a poética de uníssonos e grandes aglomerados na música do Bére, por exemplo. e que estava aqui já pensado, claramente, pelo Monteverde, nessa obra absolutamente fantástica, de 1619, que faz parte do sétimo livro de Madrigais, Inter-Opto e Esperança. Aqui a gente está falando de um outro tipo de espaço. Na passagem da Alta Renascença para esse primeiro barroco, que muitos ainda classificam como Renascença, porque do barroco a gente tem pelo menos dois possíveis, o do Monteverde e o de Bach, e especialmente na figura maior de Monteverde, o espaço adquire caráter representativo no imaginário da própria distância intervalada. Algo que vai ser resgatado pelo Adorno, quando o Adorno define a melodia, quando ela tem propriedade dela saber jogar com a dialética no tempo que existe no espaço dos intervalos. Isso está definido na filosofia da nova música. Uma das grandes definições de melodia que a gente tem no século. Então, tem-se proximidades e distanciamentos, fusões e contrastes das alturas, focos e desfocamentos contínuos. E tem lugar todo tipo de estruturação melódico-intervalar. Fenômenos de fase, de fasagem, de delays, de ecos, de difusão de fase entre as vozes, etc. Isso em outros Monteverdes. Sem abdicar da espacialidade totalizante das catedrais em suas obras, pensa-se, por exemplo, no vésculo da Labeata Virgem, de 1600, pode-se falar de um espaço das alturas, que é outro elemento que foi fundamentalmente pensado a partir do... que já existia antes, mas ele foi conscientemente composto a partir do primeiro barroco e notadamente a partir de Monteverde. No entanto, a gente tem aí a ópera. E o espaço passa a ser um pano de fundo do drama. Ó, escarpe, avante, adiu! Vocês lembram dessa última frase? Ó, escarpe! Soprando logo disso. Ó, escarpe, avante, adiu! E se atira da torre e se estatela no chão e acaba, depois de alguns compassos, a tosca de Putinho. Com esse grito furioso, na esperança de prestar contas com o ditador escarpe, assassino de seu amado Maio, diante de Deus, Tosca se joga, desculpa, de novo, se joga do alto de uma torre e Putinho conclui seu monumento dramático cume da ópera italiana. Mas perguntamos, teria Putinho pensado no itinerário espacial do som desse grito desesperado, perpassando os ars até a espatelagem do chão ou antes em seu gesto dramático? Com Monteverde, a gente vê que a história da arte não é absolutamente linear. Ganha-se por um lado, perde-se por outro. Tem-se muito mais do que aludíamos. Cristaliza-se também a ópera, mas com ela, o espaço passa de estrutural a contingencial. E aí a gente tem, então, uma espécie de amortecimento do espaço que vai perdurar alguns séculos e vai existir simplesmente como um mal necessário. A ópera, o espaço existe porque os personagens existem. E como protagonistas do drama, deslogam-se, agem, gesticulam, em uma palavra, movem-se. Mas ninguém está preocupado com a espacialidade de uma personagem quando ela atravessa o palco para dar um beijo no seu amado no outro canto da plateia, do palco. Quer dizer, não existe um pensamento que é pela mobilização do sul. É o drama e o espaço existe porque o drama existe. Atado à ação dramática, o espaço revela-se a partir do barroco e corroborado pela importância crescente da escritura instrumental e por sua transfusão ao âmbito das constituições intervalais, como destituído de valor próprio. Passa a ser, no máximo, coadjuvante da ação e do rito e assiste-se, assim, a uma sua neutralização que caracterizará todo o período clássico, romântico e mesmo pós-romântico, até ser paulatinamente resgatado. E como é que ele pode ser resgatado? Pela escritura sinfônica e mágoa, com seus múltiplos espaços de performance, no seio da própria ópera, quando esta lança a mão da metalinguagem como em Berto, por exemplo, a música dentro da música, na cena do barzinho, no final do Wotze, ou por artifícios raros da própria escritura orquestral, em simulação de distâncias diversas, como em Varese. Esse exemplo, que é bastante artesanal, vale a pena a gente ouvir. Eu estou me referindo aqui ao início de Ante Rale, onde a gente tem um Si bemol, que começa naquele clarinete Mi bemol com Sol escrito, e que vai perpassando diversos instrumentos da orquestra, que como espectros diferentes e intensidades diferentes, faz com que esse Si bemol tenha níveis de profundidade na orquestra muito notáveis. e que vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, vamos ouvir um pedacinho do Parque do Belém de Tê? A CIDADE NO BRASIL Música 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 Bem, outro exemplo. O espaço como multiplicação e expansão da escritura instrumental. Espaço como desdobramento. Não mais como duplo, mas como desdobramento. O exemplo é em Atlas, Foles e Pérez, Pro Boé, para a Igreja, etc. Dois percussionistas, que vocês vão sentir na gravação, como se eles estivessem aqui, um percussionista à esquerda e outro à direita do palco, e o boísta no meio. O som instrumental é desdobrado no espaço total em multiplicação da escritura e o espaço de estudo é tomado pela projeção multiespacial da performance. Inicialmente, o trecho que a gente vai ver é puramente instrumental, o corno inglês está tocando com instrumentos de percussão que dão aqueles ataques exatamente nesses locais onde a escritura determina. É extremamente virtuoso essa passagem, existe uma mobilização à tessitura aguda, onde os percussionistas culminam em dois tamborins suspensos, em rulo, e o corno inglês culmina em um multifôneo. E num dado momento você já não sabe mais o que é o corno inglês e o que é o tratamento eletroacústico que multiplica e desdobra isso no espaço. Música 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 E eu falei maravilhoso, continuo ali quando eu vou gravar, agora esses são meses, são meses, essa camada. Bom, enfim, próximo elemento é a espacialidade e morfologia espectral, espaço como autonomia e dependência ao mesmo tempo. O exemplo aqui é o Sars, de 1998 e 2000, para 21 instrumentos com pianista solista e eletrônico em tempo real de sons eletroacústicos, que deu vazão a harmonia das esferas, a versão puramente acusmática. Ainda que motivava a tê-la e, portanto, dependente da morfologia dos espectros, sons de esfera, a espacialidade se estrutura de modo autônomo com relação aos sons. Toda a planimetria de espacialidade do Sars foi feita independentemente dos sons em Sissão, onde eu defini três parâmetros fundamentais. Primeiro, todos eles são rotativos, e eles variam, então, em direção, ângulo e velocidade. Chegam a variar 233 vezes rodar em volta da plateia, o que gera uma frequência de 233 hertz, porque o próprio espaço vira som quando passa de 20 rotações por segundo. Então você tem interferências daquilo que o Stokal vai chamar de teoria da unidade do tempo musical, que é onde as coisas têm influência uma percepção na outra. Bem, a gente vai ouvir aqui um momento que é um dos momentos finais do pulsar. Um momento que vai começar a fazer um amor Amém. 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 Vocês podem achar engraçado, mas é que na realidade eu pensei naquele... Com esse Lá... Bem, no meu... Eu tenho ainda 8 minutos e 40 segundos, suportado, certo? Bom, a espacialidade como ação musical, espaço como ocupação totalizante. Isso é definido muito claramente em vários trabalhos meus, mas no laboratório, que é esse oratório que a Marta Rea foi solista, coro, cinco vozes, eletrônico do tempo real, grande orquestra, onde tem duas partituras, partitura vocal e partitura orquestral ocorrendo simultaneamente, ali eu realmente decidi tomar conta do espaço, revisitando minha primeira peça orquestral PAN de 1985, que começava também com uma totalização do espaço. A performance, ainda que habitando também o palco, ocupa todo o espaço do ritual de escuta em concerto. No caso específico dessa passagem, ao final da obra, tem-se o paradoxo de um duplo espaço. Enquanto que os músicos espalham-se pela plateia e por todo o teatro, vocês vão ver que o som é uma gravação multifônica, vocês vão ver que o som, alguns instrumentistas passam por vocês, se cantam a Marta, passam gritando, e um inteiro e aos poucos o som invade, né? O espaço armônico intervalar concentra-se em um único polo central, um dó sustenido. Então existe uma ocupação no final da obra total do espaço do teatro, no caso do Teatro Municipal de São Paulo, enquanto que a orquestra toda e tudo vai para um dó sustenido central, mexendo numa dicotomia do espaço real e do espaço intervalar, que é um espaço que não é exatamente real, um espaço imaginário. Bom, vamos ouvir esse trechinho. Opa, 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 opa! Opa, 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 e, né? Amém. 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 Mais um exemplo, que é a espacialidade transcendental, o espaço como profundidade. Aqui a gente vai dar o exemplo de uma obra puramente afusmática, Todos os Cantos. Dois planos quadrofônicos em distâncias distintas do ouvinte elaboram a escuta do próximo em plano próximo, a escuta do longínquo em plano longínquo, mas também a escuta do próximo em plano longínquo e a escuta do longínquo em plano próximo. Ou seja, a escuta das diversas matizes da profundidade espacial, trecho apresentado ao segundo movimento, uma obra puramente afusmática em dois movimentos. A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Bem, eu tenho dois minutos aqui pelo meu cálculo para dar 50 minutos, confere. Tchau. Então eu tenho três exemplos musicais, vou dar pelo menos mais dois. Que é o seguinte, uma espacialidade dialética, um espaço com uma mobilidade fixo na eletrônica em tempo real. O exemplo agora é Crase, peço que eu fiz sob encomenda da USESP. Tchau. 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 é um pouquinho, eu pego de um pouco de antes, para vocês sentirem uma manipulação formal dos elementos, mas vocês vão notar que em um dado momento, um som muito agudo, gera um som de síntese, uma nuvem de som de síntese, muito sequinha e granular, e vem um som grave de trás de vocês, uma verdadeira onda parecida com esse aglomerado do crásico, e que perpassa o espaço e rasga o espaço da escuta em direção a onde eu estou, e na hora que ele some, aquele fez aquela camada, ela está totalmente reverberante, ela foi influenciada pelo movimento espacial do outro ano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu me preocupei em que o movimento de uma camada, que era um movimento bastante importante ali, fosse responsável por uma mutação da escritura, quer dizer, na medida em que ele existe, ele interfere em alguma outra coisa. Bem, talvez um último exemplo, então, a espacialidade libertária, o espaço com liberdade. O exemplo final é do farfalhar das folhas, para um faltista, para um netista, um quinteto eletrônico em tempo real, uma homenagem ao meu irmão no ano passado, fazia dez anos da sua morte, e eu peguei uma poesia do Fila que tratava do mosquito no vidro e da relação da liberdade de constrição. E eu me apeste sobre elementos harmônicos que se constrangem assim, se comprimem muito, e que de repente abrem-se janelas onde esse inseto voa livre, e excita, na verdade, em tempo real, movimentos de síntese, como um enxame de abelhas, e dependendo das frequências que o grupo toca, motiva interferências desses sons. A síntese gerada em tempo real, com frequências do lançando, circula pelos águas livremente como um enxame de abelhas, liberando a harmonia do conjunto instrumental, e a cada nota nova dos instrumentos interfere no espectro dos sons de síntese, polarizando cada vez uma frequência distinta. Sim? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Bem, então, para concluir, na realidade existem milhões de outras maneiras de se pensar o espaço, mas o espaço não é mais um elemento contingencial da música e ele tem que ser pensado de modo estrutural para que ele seja composto como elemento fundamental. Isso tanto na linguagem eletroacústica, quanto na linguagem mista, quanto na linguagem instrumental também. Então procurei deixar isso claro. Quer dizer, o último tópico que seria abordado, mas que eu sabia que não ia dar tempo, é o software que eu escrevi para a espacialização, que está tendo uma repercussão, eu disponibilizei no meu site, está sendo usado na Patagonia, na Suécia, tem um montão de gente usando, que é uma plataforma compilada em MaxMSP, onde você pode compor o espaço. Realmente você compõe o espaço aqui e armazena os sons a partir dessa espacialidade composta aqui em até oito canais, de oito áudios, que você pode chamar em oito canais, como se tivesse 64 pistas sonoras ao mesmo tempo. Mas é alguma coisa que demandaria aí no mínimo uma semana de workshop para a gente se interar com como é que funciona esse software. Agradeço pela atenção, desculpa os três minutos de avanço. Obrigado. Agradeço pela atenção, desculpa os três minutos de avanço.